A irmã Amália Guirri era uma irmã piedosa que vivia no Brasil, na comunidade religiosa das irmãs missionárias de Jesus Crucificado. Dom Francisco de Campos Barreto, bispo da Diocese de Campinas, fundou o DOR do Instituto em Campinas no Brasil e acompanhava espiritualmente. Sofrendo as chagas de Cristo, a irmã Amália estava destinada a ser uma alma vítima pelos necessitados, peculiar a sua natureza generosa. No dia 8 de novembro de 1929, um parente da irmã Amália aproximou-se dela com necessidade de ajuda. Sua esposa estava doente terminalmente e a sua família em grande aflição. Segundo os doutores, a condição de sua esposa era incurável. Sem saber o que fazer, ou o que Deus esperava dele, voltou-se para a irmã Amália, sua única esperança. A irmã Amália viu-se obrigada a ajudar de qualquer maneira possível e voltou-se para o nosso divino Salvador. A irmã Amália entrou na casa de Deus e ajoelhou-se de fronte aos degraus do altar. Voltada ao Sacrário, esta estendeu os braços para Jesus e pediu Se não há esperança para a esposa de ter, eu estou pronta a oferecer a minha vida pela mãe da família. Que deseja que eu faça? Jesus respondeu Se desejas receber esses favores, pede-me pelas lágrimas de minha mãe. A irmã Amália perguntou Como devo rezar? Em resposta, Jesus deu-lhe as invocações seguintes Ó Jesus, ouve as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Santíssima Mãe. Ó Jesus, veja as lágrimas daquela que vos amou muitíssimo enquanto na terra e que vos ama mais intimamente no céu. Deus continuou finalmente Minha filha, o que quer que seja que te peçam pelas lágrimas de minha mãe eu o concederei com amor. Depois, minha mãe concederá este tesouro ao nosso querido Instituto como um magnete de misericórdia. Isso aconteceu no dia 8 de novembro de 1929. Exatamente quatro meses depois desta data Jesus cumpriu sua promessa à irmã Amália Tal como a profecia predissera a bem-aventurada Virgem Maria conferiu este tesouro ao Instituto querido pelo céu A seguir aqui vão as memórias da irmã Amália do que aconteceu Era dia 8 de março de 1930 Eu estava na capela ajoelhada nos degraus do altar quando de repente senti-me elevar Então vi uma mulher de beleza indescritível e aproximar-se de mim Ela tinha um vestido roxo, um manto azul e um véu branco sobre os ombros A sorrir, ela flutuava no ar na minha direção Segurando nas mãos um rosário a quem chamava coroa As contas brilhavam como o sol e eram brancas como a neve Dando-me aquela coroa disse-me Isto é a coroa das minhas lágrimas A qual é confiada por meu filho ao seu querido Instituto como uma porção da sua herança A invocação já foram dadas por meu filho Meu filho quer honrar-me de uma maneira especial por meio de invocações e conceder todas as graças que sejam pedidas pelas minhas lágrimas Esta coroa produzirá a conversão de muitos pecadores especialmente os que estão possessos do demônio Ao Instituto de Jesus Crucificado está reservado uma honra especial que é a conversão de muitos membros de uma seita ruim para a florida árvore da igreja Por meio desta coroa o demônio será conquistado e o poder do inferno será destruído Prepare-te para esta grande batalha Quando a nossa bem-aventurada mãe Maria acabou de falar desapareceu O Bispo Francisco de Campos Barreto assegurou que ao usar a medalha da Nossa Querida Senhora das Lágrimas inúmeras conversões têm acontecido no Brasil tal como em outros países Inumeráveis graças foram recebidas por intermédio de rezar a coroa em honra das lágrimas da Nossa Querida Senhora A razão está na promessa do Santo Salvador Nenhum favor será recusado quando lhe for pedido pelas lágrimas da Sua Santíssima Mãe Quando os nossos corações estão cheios de angústia e sofrimento voltemos os nossos pensamentos para Deus Nós podemos comover o coração de Deus através das lágrimas da Sua Mãe Santíssima embora esteja sempre pronto a concedermos abundantes graças e bênçãos Presentemente parece-nos que as abençoadas lágrimas da Mãe de Jesus são especialmente poderosas para ganhar o coração de Deus Monsenhor Conde Francisco de Campos Barreto Bispo de Campinas Simbologia da Imagem de Nossa Senhora das Lágrimas O manto azul representa o céu de Nossa Senhora Diz que durante a angústia causou pelos trabalhos e pelas cruzes deve-se olhar para o seu manto para lembrar-se do céu da felicidade eterna para que assim se chore paz e coragem para lutar até o fim aprende o significado do manto azul e transmite a todos os homens de boa vontade Túnica Violeta O roxo significa dor Nossa Senhora disse vendo a minha túnica lembra-se do que eu sofri ao meditar sobre minha dor ganharás forças para a tua alma além de merecer o privilégio que é a libertação das penas do purgatório Meditar no sofrimento que eu tive por teu amor é um dever de gratidão O véu branco significa a pureza A pureza transforma o homem em anjo e é uma virtude muito querida por Deus Nossa Senhora disse A minha coroa das lágrimas também deve fazer lembrar-te do meu grande amor pelos pecadores porque eu dei o nome de coroa Por mim as lágrimas foram coroadas por meu divino filho Estas lágrimas são benditas e muitas gerações vão exaltar os frutos recebidos por seu meio Meu filho coroou-as com tanto privilégios use-o de todos os privilégios desde que recorras com amor e confiança Quando as almas dizem meu Jesus pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima o meu coração se abre e faz jorrar sobre aquelas almas as torrentes de minha misericórdia As lágrimas de Nossa Senhora são luzes que iluminam o caminho obscuro da conquista das almas e são o privilégio do meu reino Nosso Senhor Jesus Cristo disse Desejo exaltar as lágrimas de minha mãe Já exaltei outras prerrogativas suas dores seus triunfos sua imaculada conceição mas ainda não tinha feito com suas lágrimas Chegou a hora certa Então enviei minha mãe com este tesouro enriquecido pelo meu poder infinito O sorriso O sorriso de Nossa Senhora representa sua imensa alegria de poder presentear a humanidade com este precioso tesouro de suas lágrimas Nossa Senhora apareceu com lágrimas porque chorou de dor e de amor mas feliz porque entrega suas lágrimas fruto da dor e do amor para os homens Olhos inclinados Significa compaixão pela humanidade Os olhos de Nossa Senhora estão sempre voltados para as penas e aflições de seus filhos Nossa Senhora diz toda vez que pedirem ao meu filho pelas lágrimas que derramaram os meus olhos se voltam para suas penas e aflições A coroa que Nossa Senhora entregou à irmã Amália tinha 49 contas brancas divididas em grupos de 7 por 7 contas igualmente brancas parece com a coroa das dores de Maria ou seja reza-se uma conta grande e 7 contas pequenas repete-se 7 vezes esta sequência Oração Inicial Eis-nos aqui aos vossos pés ó docíssimo Jesus crucificado para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanharam no caminho doloroso do Calvário fazia ó bom mestre que nós sabamos aproveitar a lição que ela nos dão para que na terra cumprindo a vossa santíssima vontade possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade veja Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Vossa Mãe Santíssima. Ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Nós vos pedimos que juntei os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de Vossas Lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por Vossa Mansidão Divina, ó Jesus Manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem Dolorosíssima, as Vossas Lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.